Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação e atenção de todos. Estarei aqui apresentando um trabalho que é uma estratégia para identificação e extração de dados de patentes brasileiras. Os autores são Raul Ivan Rodrigo, sou eu, Thiago Magela e Washington Luiz. O roteiro da apresentação é o seguinte, é introdução, objetivo, metodologia, resultados e considerações finais. Diversos trabalhos tem feito uso de patente como fonte de dados de pesquisa. Boa parte do conhecimento tecnológico é divulgado exclusivamente por este tipo de documento. Atualmente, existem diversos repositórios online de pesquisa de patente. Vou destacar estes dois. O INPI, que é o órgão brasileiro de gestão de patentes. E o SpaceNet, de reconhecida relevância internacional. O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia para a identificação e extração de dados de patentes brasileiras. A metodologia ficou dividida em duas etapas. A primeira etapa é a coleta de dados no INPI e a segunda etapa é a validação dos dados na SpaceNet. Irei apresentar o esquema geral da estratégia. A primeira etapa consiste em coletar os dados no INPI, armazenar os dados coletados em arquivos CSV, tratar estes números de depósito de patente e coletar estes dados no SpaceNet, utilizando os números previamente tratados e armazenar os dados obtidos em arquivos JSON. A primeira etapa consiste em coletar dados no INPI. Para isso, iremos coletar informações das patentes depositadas entre 1 de 1 de 1900 a 31 de 12 de 2020. Para isso, pode-se utilizar técnicas de web scrapping e web crawler, utilizando a linguagem de programação Python, para automatizar este processo de coleta. Importante destacar o seguinte. O INPI possui dois padrões de formatos de número de depósito de patente. O primeiro, anterior a 2012, possui este formato. E nós temos o segundo, que foi adotado para ser adequado aos padrões internacionais. que possui este formato, que é o mesmo formato adotado pela SpaceNet. As patentes depositadas antes de 2012 no INPI possuem este formato. E essas mesmas patentes na SpaceNet possuem este formato. Para resolver este problema, foram desenvolvidas cinco regras. A regra número 1, são para patentes posteriores a 2012, que já estão no padrão internacional. Removemos apenas o dígito e o número de classificação, número de publicação. Gerando este formato. As outras regras são para patentes geradas antes de 2012. Então nós temos este formato. A primeira estratégia foi, remover o dígito e o número de publicação. E incluir apenas o BR na frente, para identificar a patente. A terceira regra foi, remover o PI e substituir para o BR, o número de natureza. Remover o dígito e o número de publicação. A quarta regra foi, remover a natureza, que é o PI e incluir o BR. E remover o dígito e considerar todos os caracteres compreendidos entre A a Z após o traço. Ficando com este layout. A quinta regra foi, remover a natureza, que é o PI, remover o dígito, considerar todo o carácter compreendido entre A a Z e todo o número que existia após este carácter. Com a adoção destas regras, foi possível realizar a consulta na SpaceNet. Como resultado, foram coletadas e armazenadas 722.347 patentes. Cerca de 83% de todo o conjunto depositado na NPI. Considerações finais. O primeiro ponto a se destacar é a complexidade de identificar essas patentes. A importância de utilizar a patente como fonte de dados. A flexibilidade e manipulação de dados localmente. E nós temos como objetivo buscar novas estratégias de identificação dessas patentes. E, futuramente, disponibilizá-la online, para que novos pesquisadores possam utilizar os dados coletados em suas pesquisas. Gostaríamos de agradecer ao CEFET pelo todo o auxílio no desenvolvimento deste projeto. Qualquer dúvida, podem entrar em contato que ficarei feliz em respondê-los. Raul Ivan, obrigado pela tua apresentação. Tema importantíssimo, volume imenso de informações. Hoje, com a necessidade da inovação, o tanto que se discute. Isso é importante, esse acesso anterior às patentes que já estão depositadas. Aqui no estado do Paraná mesmo, a gente passa por uma série de reestruturações nas próprias universidades, nos núcleos de inovação, os nossos NITs. Então, a gente entende perfeitamente a importância do que se faz. A pergunta é, a partir do momento que você conseguiu identificar e extrair toda essa informação, vocês já estão aplicando alguma metodologia para organizar esse conhecimento? Sim, a ideia é pegar esses dados e formatar para construir uma base de dados de patente. E até mesmo publicar ela na internet para permitir que outros pesquisadores utilizam essa base de dados para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Então, a ideia é pegar o que hoje está armazenado em objetos JSON e formatar e modelar isso para a utilização de banco de dados relacional. Para que permita fazer as pesquisas, consultas, análises, viabilizar toda a estratégia. Excelente. Isso vai trazer um impacto muito positivo na busca de interioridade, né? Sempre necessária quando você pensa em registrar uma patente nova. Obrigado, Raul Ivan. Da minha parte é só isso. Marcela e Fabiana. Raul Ivan, boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta a você é, por que essa abordagem que vocês apresentaram? Esses dados, eles não são disponíveis? Qual a dificuldade de usá-los? Então, o que aconteceu foi o seguinte, esses dados estão disponíveis em vários repositórios da internet. Nós podemos citar pelo menos o NPI, que é o órgão brasileiro de gestão de patentes. O problema dele é que ele não permite uma API para a gente manipular em massa essas informações. Então, eu teria que pegar uma a uma individualmente e formular essa base. Porque a minha ideia era realmente fazer uma análise de patentes. Mas me deparei com essa dificuldade em conseguir coletar e manipular grande volume de informação. Nós temos a SpaceNet, que tem uma API que permite fazer isso. Você manipular um volume grande. Só que ela possui algumas limitações. Por exemplo, eu não posso fazer, manipular grande volume em horário comercial. Eu tenho que fazer isso fora do horário comercial para não trabalhar com a disponibilidade do servidor. E também tem limite de volume de dados trafegados. Por exemplo, se eu não me engano, eu tenho 5 GB semanalmente. Se eu estourar esses 5 GB, eu tenho que esperar só na próxima semana para continuar com a minha análise. Aí foi esses limites aí que estavam me entravando que eu pensei, eu vou coletar tudo e aí eu tenho essa flexibilidade de fazer localmente. Muito bom. Bacana. Obrigada. De nada. Bem, de minha parte, não muito mais. É simplesmente uma pergunta muito corta, por sim ou por não, nada mais. Vocês estiveram trabalhando com o estado da patente? Se a patente já tem caducidade, já está vencida ou está vigente? Desculpa, eu não consegui compreender bem. O estado da patente. A patente pode estar em vigência atualmente ou pode haver passado o período de vigência que o conhecimento se libera? Isso. Hicieron algum análise disso? Não, não fiz essa questão da análise. Mas com os dados coletados a gente consegue fazer. Porque tem um período para cada tipo de patente já tem 10 anos, 5 anos. Aí, como eu tenho a data de publicação, a gente consegue até extrair essa informação. Quais patentes vão vencer daqui nos próximos 3, 5 anos? Tem dado para poder fazer esse tipo de análise. Perfeito. Professor Ator. Excelente. Nós não recebemos nenhuma pergunta ainda na participação do chat. Lembramos aqueles que estão nos assistindo que é possível interagir com a gente aqui pelo YouTube. Pode usar o chat. A gente vai repassar as perguntas para os apresentadores, tá bom? Raul Ivan, parabéns. Obrigado pela tua apresentação. A gente se vê nas demais atividades. Até mais. Muito obrigado a todos. Bem, vamos fazer com a gente pra hora que ali. Muito obrigado. Obrigado.